Olá, muito bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, nesse feriado de dias finados. O Boletim Tempo começa agora. A polícia prendeu dois dos três envolvidos na morte de um policial militar. Um deles se entregou porque disse estar com medo de morrer. Dois envolvidos na morte do policial militar Marcelo Chaves de Souza foram presos. Leonardo William Melo Silva, o Léo e Pablo Iuri Pimentel Rocha confessaram o crime e disseram que estão arrependidos. Leonardo disse que se entregou porque estava com medo de morrer. Ele ficou com medo e aqui na delegacia ele confessou toda a ação criminosa, informando quem eram os indivíduos que fizeram parte desse crime, que praticaram esse crime, que seria o Jorge, motorista do Voyage Branco, acusado na ação, e o Iuri, o indivíduo que segurou o policial militar, como podemos observar no vídeo. Segundo a polícia, foi Léo quem atirou no policial, enquanto Iuri segurou a vítima. O terceiro suspeito, identificado como Jorge Luiz Carvalho Martins, está foragido. De acordo com informações da polícia, Léo e Iuri estavam em uma casa noturna na Lobo da Almada, no centro de Manaus, quando decidiram pedir um Uber e ir ao encontro de Jorge, que estava no João Busco. Eles assaltaram o Uber, deixaram o motorista em um bairro próximo, foram até a Cidade Nova e cometeram o latrocínio. Nós conseguimos fazer, através aqui da Delegacia de Roubos e Furto e Defraudações, Dr. Adriano, agradeço ao Dr. Daniel também pelo empenho, o comandamento, o direcionamento das equipes que surtiram na prisão do que segurou o soldado Marcelo e do outro que efetuou o disparo. Os dois foram indiciados por latrocínio, roubo seguido de morte. Informações sobre o paradeiro do terceiro envolvido podem ser repassadas ao número que aparece no seu vídeo. E olha, o suspeito, que estava foragido, identificado como Jorge, se entregou agora há pouco junto a um advogado. E a polícia também prendeu um colombiano apontado como um dos responsáveis pela contabilidade da Organização Criminosa Família do Norte. Os detalhes com Fred Rocha. O colombiano Edson Manuel Chacon foi preso na tarde de ontem pelo delegado titular do 23º Distrito Integrado de Polícia, Cícero Túlio. Com ele, os policiais encontraram uma quantidade de droga, além também de uma identidade falsa. Segundo as investigações, que duraram cerca de 15 dias, o colombiano era responsável pela contabilidade dos negócios da facção criminosa Família do Norte. Era ele quem recolhia os lucros e depositava em contas bancárias. Além também de negociar armamentos e drogas. A polícia descobriu uma relação dele com outro traficante que também trabalhava na contabilidade do tráfico desta facção, mas que já estava preso. É o Edelson Moraes de Souza, o DACA, também apontado pela polícia como um dos responsáveis por armazenar parte da droga da facção em Belém do Pará. Em conversas que a polícia conseguiu recolher do celular do colombiano, ficou constatado também que ele próprio estava também negociando entorpecentes para a capital paraense. E, além disso, também negociava aqui no interior do Amazonas para a Manacapuru. Em outro trecho, fica evidente também que o colombiano já estava negociando a venda de uma submetralhadora conhecida como macaquinha. Mais informações sobre este caso você acompanha logo mais no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada pelas suas informações. Fred Rocha e Olho Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo corpo do cantor e empresário Micael Lacerda, de 34 anos. Micael desapareceu depois de cair de uma lancha onde estava com os amigos no Rio Negro dia 15 de outubro. Foi quando o corpo de bombeiros iniciou as buscas. Populares relataram que o empresário iria dar um mergulho enquanto estava sendo feito o abastecimento da lancha em um posto flutuante. Ele teria se desequilibrado, batido a cabeça e caído na água. Testemunhas disseram aos bombeiros que ele chegou a nadar, mas desapareceu. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros foram finalizados ontem, dia 1º de novembro, após 17 dias de procura. Micael era vocalista da extinta banda Toa Toa. É uma pena, né? E olha, o prefeito de Novo Aripuanã foi cassado e o município terá uma nova eleição. O TRE encontrou problemas na prestação de contas dele. Aminadab Santana deixou o cargo depois que o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura. Ele foi condenado por não apresentar documentos que comprovam a execução de serviços contratados pela prefeitura na gestão anterior. O processo já transitou julgado. Foi publicado no Diário Oficial somente a ata da decisão, mas o acordo em si deve ser publicado no decorrer da próxima semana. Com o afastamento, quem deve assumir o cargo é o presidente da Câmara dos Vereadores de Novo Aripuanã. Depois disso, uma eleição deve decidir quem assume a prefeitura. A nova eleição já está prevista para o dia 4 de fevereiro do ano que vem. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, os gastos por lá devem chegar até R$ 100 mil. Esse orçamento já faz parte do orçamento de 2018. Vamos ter um contingenciamento forte de recursos em 2018, mas a expectativa é que não tenhamos gasto com hora extra, gastemos o mínimo com transporte de urna, com deslocamento de servidores. Já em Caapiranga, município distante 130 quilômetros de Manaus, o prefeito e o vice-prefeito foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. O motivo foi a candidatura do atual prefeito Antônio Lima, mesmo depois de ter perdido os direitos políticos por quatro anos em uma ação por improbidade administrativa. O vice Moisés Filho assumiu o cargo interinamente, mas segundo o relator do processo no TRE, o registro deles é de chapa única e indivisível. Por isso, os dois vão ser afastados. Mas ainda cabe ao Tribunal Superior Eleitoral julgar o caso. Olha lá, em Parintins, cerca de 70 mil pessoas devem passar pelo cemitério do município nesse dia de finados. Alô, Mariana. Alô, amigos do Boletim Tempo. Nós estamos aqui no cemitério São José, no centro da cidade de Parintins, onde a programação do dia de finados começou com uma santa missa celebrada aqui na Capela da Ressurreição. É a capela onde estão sepultados os missionários do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, PIME, que trabalharam aqui na prelazia, hoje de Ossésio de Parintins. A administração do cemitério São José faz uma estimativa de que cerca de 70 mil pessoas participem do dia de finados em Parintins. Este advogado diz que a tradição de reverenciar os mortos é uma tradição que confirma a crença do cristão na vida eterna. Nós cristãos que acreditamos numa outra vida, temos consciência que é bom reverenciar aqueles que se foram, porque todos eles deixaram um legado nessa vida. E o reconhecimento disso aqui é uma passagem, que a gente está aqui emprestado por um determinado tempo, certo de que o outro momento será o mais importante, será o momento mais significativo para o cristão. Então, significa esse momento, né? A crença e a confiança na ressurreição. Esta senhora disse que todos os anos consegue ganhar o dinheiro extra com a venda de velas, água e refrigerantes. Está deu as vendas, eu estou começando e está boa, está saindo, espero que vai melhorar sim. Com certeza vamos superar essas vendas. A Secretaria de Obras do município realizou a limpeza e a troca de todas as luminárias do Campo Santo. Direto do cemitério São José em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada ao nosso correspondente Tadeu de Souza em Parintins e a movimentação começou cedo nos cemitérios aqui da capital neste dia de finados. Nos arredores há mudanças no trânsito por causa das interdições. Quem traz as informações é o repórter Fred Rocha. Mais de 300 agentes de trânsito estão nas ruas de Manaus para facilitar o acesso das pessoas neste dia de finados. Um exemplo da mudança no trânsito foi aqui próximo do cemitério São João Batista. Na rua Maceió, de quem sobe no sentido bairro centro, tem esse desvio agora. Então, os veículos são obrigados a pegar esse desvio pela rua Domingos Lima, atrás do reservatório do Mocó e também do próprio cemitério São João Batista. Por esta rua é possível dar acesso à Avenida de Jauma Batista e a um outro trecho, Bolevar Álvaro Maia. Inclusive, esta avenida, Bolevar Álvaro Maia, no que compreende a frente do cemitério São João Batista, no sentido de quem vai para o Santo Antônio Compensa, este sentido e este trecho foi interditado justamente para facilitar o acesso das pessoas. O outro lado da via, o sentido contrário de quem vem do Santo Antônio da Compensa, este sim está liberado. São modificações no trânsito para garantir a segurança das pessoas. Lá no cemitério Nossa Senhora Aparecida, o maior aqui da capital, o retorno na frente do cemitério foi fechado, mas as ruas não foram interditadas. Lá existe aquela entrada principal, já conhecida, que é por onde os veículos estão saindo. Existe uma outra que é por onde os carros estão entrando. Só para você ter ideia, as pessoas já estão chegando aos poucos aos cemitérios aqui da capital. A gente observa já aqui uma certa movimentação. E para aqueles que encaram este dia de finados como uma chance de ganhar um trocado, olha só, a expectativa é muito alta. Mesmo porque os vendedores de flores, por exemplo, não tiveram lá boas vendas na preparação para o dia de finados. Mas hoje eles esperam que realmente consigam aí ganhar o dinheiro desejado. Também o mesmo vale para os vendedores de velas. Muita gente já preferiu vir pela manhã aos cemitérios aqui da capital, justamente porque o esperado é que muitas pessoas passem por esses locais durante todo o dia. E a gente sabe aí que é realmente um número grande de pessoas e acaba ficando mais difícil de se locomover. O pessoal prefere vir mais cedo e já ir embora para casa também mais cedo. São esperadas 500 mil pessoas nos principais cemitérios aqui da capital. E a gente vai ficar pelas ruas acompanhando para trazerem as informações aí para vocês. Eu volto aí com vocês ao estúdio. Obrigada, Fred. Os cemitérios hoje ficam abertos até as 18 horas e tem uma programação de missas, também uma programação especial feita pela Igreja Católica em frente a esses cemitérios. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 ao vivo no programa agora e também no Jornal em Tempo com Marcela Rosa às 5h20 da tarde. Daqui a pouquinho eu e o Bruno Fonseca esperamos vocês ao vivo. Até já. Tchau. 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 Tchau.